Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar, é hora de abrir o jogo, nosso amor tá indo de água abaixo, se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo, porque você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor, os seus carinhos não me faz dormir, me xinga quando a gente faz amor, você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu, não vê novelas e nem liga o som, diz que não tem nada bom, que satisfaça o ego seu, você se esqueceu, que dentro dessa casa eu existo, que em 92 casou comigo, por isso exijo uma explicação, tá arrepiado todo dia, imagina, se sou eu quem te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se mude, você quem vai tomar a decisão, decida se vai embora ou fica com rapaz, bicho, olha, eu vou dizer um negócio a você, dia de sexta-feira, sem zezo, é difícil, viu meu patrão, é difícil, olha aí queridos, eu falando sobre eutrofização, que eu estava falando na aula anterior, e estou iniciando a nossa aula de hoje, a nossa segunda aula, só pra demonstrar aí, de um modo geral, como é que é o processo de eutrofização? Eu disse a vocês que eutrofização era excesso de nitrato e de fosfato, tá aí, nitrato e fosfato em excesso, cara, quando você tem muito nitrato, quando você tem muito fosfato, você tem o processo de eutrofização, beleza? Então ele está mostrando aí, ó, o uso de fertilizantes, também pode gerar o processo eutrofização, né? E aí vai, tá? O corpo d'água fica eutrofizado, que pode ser de origem natural, eu falei pra vocês, mas também pode ser de origem artificial, quer dizer, de origem antrópica. E eis aí o problema, porque quando ela é de origem antrópica, aí papai, o negócio é complicado, porque quando ela é de origem antrópica, aí o ser humano acaba de fazer mal para o meio ambiente, acabou de fazer mal para o meio ambiente, isso é terrível, cara, isso daí é terrível. Bom, nós falamos um pouco, um pouco, né, sobre o chamado efeito estufa. Nós falamos um pouquinho sobre o chamado efeito estufa. Professor, mas e o que é o chamado efeito estufa? O que é isso? O que é o efeito estufa, né, gente? Cara, o efeito estufa, na verdade, é quando você tem, primeiro dizer que é um processo natural, né? Dizer que é um processo natural, primeiro detalhe é esse aí, tá? Porque se a gente não diz que é um processo natural, a gente acha que o efeito estufa é sempre algo muito ruim, né? E na verdade, não é, é um processo absolutamente natural, tá? Então, se você pegar, por exemplo, é, sei lá, uma situação como uma, uma, uma temperatura exageradamente alta que nós estamos tendo nos últimos tempos, a impressão que a gente tem é que sempre essa temperatura está piorando e ela, na verdade, na prática, está, né? Para a gente poder entender isso aí, como é que ocorre todo esse processo, o primeiro passo é entender o efeito estufa. O primeiro ponto é saber que o efeito estufa é uma coisa boa e não ruim. Primeiro ponto. É bom por quê, professor? Como assim? Que negócio estranho. Todo mundo diz que o efeito estufa é bom, ou desculpa, é ruim ou você está dizendo que é bom? Que é isso, professor, diga isso não. Mas deixa eu explicar para você porque o efeito estufa é bom, gente. Primeiro, você não tem que pensar no efeito estufa como um problema. Vou logo adiantando que sem o efeito estufa não haveria vida na Terra. Ponto. Conversa encerrada. Primeiro ponto é esse. Sem o efeito estufa não haveria vida na Terra. Por quê? Porque provavelmente o nosso planeta estaria com temperaturas negativas, menos 18 graus, por exemplo, o que o tornaria completamente inviável. Inviabilizaria a vida, né? Inviabilizaria a vida. Não haveria possibilidade de ter vida, gente? Não haveria possibilidade de ter vida. Claro que não. Exatamente por isso. Tá? E aí nós temos a seguinte situação. O efeito estufa. São gases que ficam acumulados na atmosfera e que os raios do Sol incidem sobre ela, sobre a Terra. Parte desses raios refletem e voltam para o espaço. Outra parte fica retida por conta dessa camada. Acontece que essa camada aí, ela incide, esses raios incidem, e ao retornar, ele deixa um pouco de calor aqui. O que é o suficiente para tornar a nossa água no estado líquido? E aí sim, viabilizando a vida na Terra. O efeito estufa, quando é aumentado, e eis aí o problema. Aumentado por quê, professor? Aumentado pela emissão pela emissão de gases de efeito estufa. Tais como CO2 e metano, nós discutimos na nossa aula de hoje aqui. Esses gases se acumulam com os que já tem na atmosfera e aprisionam uma quantidade ainda maior de temperatura. E é exatamente o aprisionamento dessa quantidade ainda maior de temperatura que gera o aumento da temperatura na Terra. Aí sim, você tem geleiras, a parte imersa da geleira, derretendo. Com isso, essa água se junta à massa de água dos oceanos e aumenta o volume, que é terrível. Professor, quais seriam as principais fontes de poluição dos ecossistemas aquáticos? Uma delas é de poluição dos sistemas aquáticos. O pior de tudo é o ser humano, né? Rapaz, o ser humano. A bagaceira que o ser humano faz. Só para tu ter uma ideia, Gabriel, na época do pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, boa parte do arsenal bélico nuclear, das duas superpotências, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos da América, quando eles faziam os seus testes, né? Eles jogavam no mar, porque achavam que jogar substâncias altamente nucleares no mar, seria uma coisa boa, não teria problema nenhum, não teria consequência, não é? Porque é no mar. Olha isso. Junte-se a isso os famosos canudinhos, né? Que aí pegou aquela tartaruga marinha que serviu como foto da tartarugazinha lá com o plástico no nariz, um canudinho no nariz. Coloca aí esses canudinhos e etc, etc, etc. Um monte de plástico. Eu estava até falando sobre o filme do Aquaman, não sei se vocês lembram. Esse primeiro filme do Aquaman, parece que é Leia o nome da princesa, a princesa Leia, alguma coisa assim. Logo no começo do filme eles jogam um monte de sujeira que estava nos oceanos, jogam diretamente na terra. Aquilo ali é resultado de intervenções antrópicas, intervenções do ser humano ao longo de centenas, dezenas, centenas de anos. Gente, isso é assim danoso para o meio. Isso é danoso para o meio. isso beira, na verdade, não beira a irresponsabilidade. É de uma irresponsabilidade sem igual. Então, chega um momento em que essa quantidade toda de substâncias fora decomposição, mas a decomposição é um processo natural. é um processo que ocorre nos mares em qualquer outro lugar. Então, nós não podemos incluir aí. Mas quando você joga, por exemplo, substâncias, produtos químicos, como por exemplo, os esgotos, que podem ser lançados diretamente ali no mar, em rios, em corpos d'água, enfim, a gente tem ali uma poluição absurda. Plásticos, garrafas pets de um modo geral, garrafas de latinhas de refrigerante, vidros. Cara, toda sorte do que não presta, né? Você tem ali lançado diretamente nos mares, nos corpos d'água, gerando, portanto, uma altíssima fonte de poluição. Então, o efeito estufa, ao contrário do que muita gente possa pensar, não é algo ruim. Sim, eu quero que isso fique bem claro para você. O efeito estufa é algo não só bom, tá? Como é também absolutamente vital, necessário. Sem o qual não haveria vida na Terra. Então, eu quero deixar isso bem claro para você, né? Para você não achar, sair daqui pensando e jogando a culpa no efeito estufa. O efeito estufa é bom, o efeito estufa é necessário, do contrário, não teríamos água no estado líquido e sem água no estado líquido não teríamos vida. Agora, lançar substâncias, gases de efeito estufa, que aumentam o aquecimento da Terra, por aprisionar uma quantidade maior de temperatura e calor, aí, meu amigo, aí sim, nós estamos falando de algo realmente danoso. E as consequências não poderiam ser boas. Elas não poderiam ser consequências boas. Por exemplo, derretimento de calotas polares, aumento do nível do mar, que eu acabei de citar para você. Digo mais, aqui no Nucle na Educação, nós temos um professor de literatura chamado professor Luiz Romero, que ele tem uma casa na praia. E essa casa dele pode estar ameaçada. Por que, professor? Porque se ele, assim como todos os outros não contribuírem para a diminuição da temperatura na Terra, o que é que vai acontecer? Um aumento do nível dos oceanos e, por consequência, aquele sonho lindo, maravilhoso, vai estar comprometido. Vai estar comprometido. Já pensou? O cara ali acordar, abrir a janela, dar de cara com o mar, e aí você ter ali aos pés, aos seus pés, literalmente, uma quantidade enorme de água que vai inviabilizar esse sonho, imagina. Extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas e por aí vai. Gente, eu estou falando de algo seríssimo. O planeta, infelizmente, nem pode mais, nem pode mais nem falar de esperar para que isso aconteça. Nem esperar. Ó, não tem mais o que programar. Não há mais o que programar. Gente, por falar em negócio de casa, a beira-mar, eu olhando, né, o Instagram, o Instagram, como o pessoal aí, os norte-americanos gostam de dizer, os gringos, o Instagram, eu olhando o Instagram, eu vi lá uma, no Reels, eu vi uma, um vídeo que mostra ondas do mar, são apartamentos, mas também, meu irmão, aqueles apartamentos ali, o cara pode dizer que estão praticamente dentro do mar, né, dentro do mar. E aí, o cara vê aquela água, aquele marzão de água, cada pancada, meu irmão. A água chega, sobe, invade a varanda dos apartamentos. Rapaz, eu vou dizer um negócio a você, eu sou alucinado pelo mar, eu sou quase um Aquaman. Alucinado pelo mar. Mas, eu fiquei com medo, eu fiquei com medo, porque realmente, é um negócio, é, um negócio absurdo, aquilo ali, é uma coisa assim, sem igual, né, você fica pensando, poxa, um negócio desse é complicado, hein, bem complicado. Bom, vamos lá, galera. Que é isso, ué, mais pãs sereia, não pode, não é possível. Ô, Rosário, sereias não existem, Rosário. Rosário. vamos lá, galera, olha só, buraco, Aquaman, é, eu acho que, eu acho que ele ficou, foi com inveja, foi, com inveja, foi com inveja. Ali é o, o ator, é o Jason Momoa, né, o nome dele, parece, se eu não me engano, parece que é isso. Gente, vamos lá, é, vamos falar sobre buraco na camada de ozônio, que é um outro problema também interessante, eu digo interessante, obviamente que bom não é, mas é interessante do ponto de vista do seu estudo, não é, porque o derretimento, a perfuração causada na camada de ozônio, deixa de proteger a terra, para você ter uma ideia, nós temos dois tipos de radiação, dois não, três, né, tipo de radiação ultravioleta, a UVA, a UVB e a UVC. Essa UVC, você não precisa se preocupar, porque enquanto houver camada de ozônio, você estará protegido dela, né, mas a UVA e UVB, quanto mais você tiver buraco na camada de ozônio, mais você vai ter possibilidade de ser irradiado por ela, tá, por elas, né, daí o que eu disse a vocês, a camada de ozônio, absorve em 100%, os raios ultravioletas do tipo C, né, os do tipo A, ela, 5% são absorvidos, o restante chega, 95% deles chega, chega à terra, né, e o UVB é o contrário, 95% é absorvido, chegando, portanto, a nossa terra apenas 5%, e esses 5% são suficientes para gerar a produção nos melanócitos de uma substância chamada melanina. Esses 5% são suficientes para converter na nossa pele a provitamina D em vitamina D, no chamado calciferol, que é o nome biológico da vitamina D, calciferol. O calciferol, ele será convertido no fígado em calcidiol, porque D é a vitamina D1, mesma coisa, calciferol 1. D2, D1 passa para D2 no fígado, tá? E aí, essa vitamina D2 vai para os rins, né, e lá, ela é convertida em vitamina D3, que é a substância mais importante, o mais potente hormônio esteroidal produzido pelo corpo. Para começar a história, nem sequer vitamina, a vitamina D3 é. Ela é um hormônio, ela não é uma vitamina, é um hormônio esteroidal, um lipídio, é um hormônio esteroidal. Nem sequer ela é vitamina, para começar a história. É a principal substância anti-câncer produzida pelo nosso corpo. Por isso, quando é feita a suplementação para você, ela é feita na forma de D3, que já é a forma que o nosso organismo precisa. Beleza? Bom, buraco na camada de ozônio tem causa, e tem consequência, os chamados CFCs, os clorofluorcarbonos, que são os grandes responsáveis por destruírem a camada de ozônio. Além disso, a liberação do óxido nítrico pelos aviões na estratosfera também contribui para a destruição da camada de ozônio. Aumento da incidência do cancro, o que a gente chama de pele, é o cancro de pele, podendo, portanto, gerar o desaparecimento de espécies, animais e vegetais. E como consequência, deformações, atrofias, cegueiras, radiação ultravioleta em excesso, também diminui a taxa de crescimento de plantas. Ou seja, gente, atrapalha os ciclos biogeoquímicos. Tudo isso são consequências. Poluição do ar. Falei que dos tipos, vários tipos de poluição do ar, nós temos as causadas pelos combustíveis fósseis, nós temos as causadas pela instalação de sistemas de controle de emissão de gases poluentes nas indústrias, mesma coisa que você faz com os carros. Sempre que possível, usar o sistema de transporte coletivo, evitando o excesso de circulação de veículos desnecessário. não desmatar floresta, nós já falamos sobre isso hoje. O uso de técnicas limpas na agricultura, construção de prédios com implantação de sistemas que visem economizar energia. Quer dizer, tudo isso que a gente sabe que causa prejuízo direto, precisa ser resolvido. O buraco na camada de ozônio pessoal, também, a gente fala de não desmatar florestas, pelo contrário, deve-se efetuar o plantio, porque vai haver o sombreamento ali das árvores, também ajuda de certa forma a conter a incidência dos raios do sol em decorrência da falha da camada de ozônio. Aqui é apenas para você ver, a partir de 2014, aqui, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, você vê que houve um aumento razoável, né, gente? A gente tem, olha essas manchas aqui de calor aumentando. Cara, isso é assim, danoso demais. Olha para isso e olha para a pergunta. O mundo dos sonhos? Hã? Eu acho que não. eu acho que não é o mundo dos sonhos. É o mundo onde isso aí que você está vendo é perfeitamente possível. Né? É perfeitamente possível. eu presto atenção no que eles dizem nada. Iê, iê, Jesus do Havaí. Olha só, gente, me lembrei dessa música agora. Então, vamos lá para as nossas questões? Vamos lá? Toda vez eu coloco para você uma, as questões e dou um tempo, né, gente? Ele coloca um texto grande falando aí sobre a questão do uso dos tipos, dos mais diversos tipos de energia, tá? Falando aqui também do metano, tá? Emissão de metano das hidrelétricas e falando aqui também da emissão de CO2. E aí ele diz, no Brasil, em termos do impacto das fontes de energia, do crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas são, portanto, consideradas como fonte o quê? Poluidora, limpa, o que que é? Hã? Eu vou dar dois minutos, só que eu vou fazer, ó, primeiro um minuto aqui, aí o Isnamba passa e dá um minuto na outra, que são as alternativas. Até já! Tchau! 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 Voltamos para a nossa primeira questão. Cadê o pessoal aí com o gabarito? Gabarito da primeira questão, letra D de dado. é uma energia poluidora, né? Colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função do potencial de oferta. Gente, o grande problema também da, um outro, né, grande problema aí das chamadas usinas hidrelétricas está exatamente no seguinte, quanto mais você tem poluídora, você tem usinas hidrelétricas instaladas, mas você tem modificação dos arredores do lugar onde a usina é instalada. Quer dizer, ali você modifica drasticamente todo o ecossistema daquele local, fauna, flora, tudo é modificado drasticamente. Né? Você tem uma alteração do fluxo natural das águas daquele local e com isso você tem consequências também muito ruins. Questão 2, entre os resíduos propostos abaixo, qual deles pode ser utilizado para a produção de um gás que pode substituir o gás de cozinha, que é o GLP, gás efeito de petróleo, além de ser uma fonte de nutrientes para a agricultura? Quem é que eu posso desses caras? Gente, isso aqui é o Enem, aqui ó, o Enem, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio já cobrou em edições não é? Em edições passadas. Tem que ter cuidado com isso. Tá? Dois minutos e eu volto. Até já. Tchau. 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 Muito bem. O pessoal colocou como gabarito letra E. Galera, será que é isso mesmo? Gente, resíduo orgânico. Veja, deixa eu explicar para você. Resíduo orgânico, pessoal, é uma, qualquer resíduo orgânico, no caso do, vamos dizer, do Enem, ele cobrou falando sobre o tal do biogás. O biogás produzido em fazendas através de sistemas de biogestores. Pega, por exemplo, matéria orgânica, não é? E converte isso em gás que é utilizado para produzir, por exemplo, energia. Tá bom? orgânico, é isso, adubo, por exemplo, exatamente, Gabriel, é isso aí. Beleza? Questão 3, vamos lá. Entidades ligadas à preservação ambiental têm exercido fortes pressões para a redução da produção de gases CFC, cloro, flúor, carbonos. isso se deve principalmente ao fato de os CFCs. O que que os CFCs fazem? Hã? É isso que eu quero saber. Dois minutos e eu volto. Até já. Tchau. 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 aí, qual é o gabarito? Questão 3, colocaram letra A, será que é isso mesmo? Gabarito letra E, produzirem sob a ação da luz, átomos livres que reagem com o ozônio, o problema é exatamente esse, quando chega em uma determinada altura, a luz incidente sobre esses átomos livres, fazem com que você tenha a ação deles, que vai fazer reagir com o ozônio, causando ali o rompimento, o buraco, a camada de ozônio. Tranquilo, galera, tranquilo, questão de número quatro, já está aí na tela, diz assim, a poluição atmosférica causa preocupação em todo o mundo, uma vez que provoca danos ao homem e ao meio ambiente. Ela pode ser desencadeada por fontes fixas, como indústrias, ou fontes móveis, como os veículos automotores. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não indica, não indica, deixa eu colocar isso aqui para você, aquela que não indica um poluente atmosférico, né? Um poluente atmosférico, quem é esse poluente atmosférico? É isso que ele quer saber, não indica um poluente atmosférico. Dois minutinhos e eu volto, até já. Tchau. 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 Só nitrogênio. Ele faz parte da composição do gás atmosférico. Certo? Muito bem. Questão 5. Quando falamos em poluição, referimos-nos às atividades que afetam diretamente o meio ambiente. Ela pode ser desencadeada por vários agentes. Tais como esgoto, pesticida, resíduos sólidos e petróleo. O tipo mais comum de poluição, mais perigoso, desculpa, de poluição é, sem dúvidas, a radioativa. Também chamada de nuclear. Muito bem. No Brasil, em 1987, um grave acidente com radioatividade afetou Goiânia. Levando quatro pessoas à morte, segundo os registros oficiais. E contaminando várias outras. O acidente em Goiânia foi causado pelo quê? Que substância dessas aí colocadas constituem a substância em que aconteceu o acidente lá em Goiânia? Pergunta interessante. Dois minutinhos e eu volto. Até já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto